Quem comia da coxinha se apaixonava, até hoje a família ainda faz, nós reunimos para fazer. Esse é o ponto da mandioca, quando você abre ela assim, olha aí, esse é o ponto, porque se ela ficar muito mole, tem algumas aqui que estão mais mole, se ela ficar muito mole, depois ela dá muito trabalho na hora de pegar a coxinha, então o ponto é esse. O primeiro é coboado, nunca coloca a carne sem antes se refogar. Vinha cedo, ia descascar as bandioca, ia colocar para cozinhar, ia preparar a carne. Essa é a pimenta de cheiro, é. E aqui os temperos, né? Aqui é o tempero verde, com cebola. Então os mesmos, com a porra carne? Não, só os mesmos. Um pouquinho de farinha de trigo, para dar uma cremosidade, vamos ver se vai dar. Tirou o óleo, né? Tirou o óleo, agora sobrou isso aqui. Isso aqui nós vamos colocar um pouquinho de água, para colocar na massa da mandioca. Dá um charme, né? Na verdade, quanto menos farinha colocar, mais gostosa vai ficar. A massa está um pouquinho mole, então eu vou colocar três colheres. Você pega um tanto de massa, que é maior ou menor, eu vou fazer o tamanho que a mãe fazia para vender. Faz um copinho, ó. Ó, tá vendo? Ficou um copinho, ó. Tá? Agora eu coloco a carne. Minha mãe viveu antes do tempo dela, ela estava no futuro. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto